É o Féu Detona na divulgação, porra! Tamo aí, hein? É o NK Rariado de Jorge, e todas as quebradas é muita paz! E aí, Jorge, ô! NK! Todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu bonde é capaz De adquirir e acumular, desde as onete e também as BM De aprender e aprimorar, com os sonhos que te tomam em minha mente E a radiação vai te dar, tudo que você tiver radiando Maio já quebrou a cara nessa louca, fala que muitos menores tá pulando E nós seguimos cantando, nós seguimos versando, sempre na mais por humildade O funk foi a chave que estourou a drink pra minha expressão da liberdade Agora ele invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão, eu sigo viajando Agora ele invade a mente de quem tá curtindo meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando pela sonda do pancadão Hoje eu tô com o microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra amassar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o concerto é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone, mas ele te acerta tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina muito mais que a escola Pra amassar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o concerto é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que a escola Pra amassar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o concerto é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone, mas ele te acerta tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina muito mais que a escola Pra amassar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o concerto é o estudo e pra sua família sempre uma melhora É o faiotetona na divulgação, porra!